Cuiabá recebeu no primeiro dia de dezembro uma missa em ação de graças pelo dia mundial de luta contra a AIDS. Vinculada à CNBB, a pastoral destinada a este assunto organizou uma santa missa na Catedral Metropolitana. A santa missa aconteceu na Catedral do Senhor Bom Jesus em Cuiabá e contou com a presidência de Dom Luiz Antônio Risse, Bispo da Diocese de Nova Friburgo. Dom Risse é o referencial da pastoral da AIDS, vinculada à CNBB, que anualmente realiza a celebração com o objetivo de apoiar pessoas envolvidas na luta contra esta realidade, sobretudo de reafirmar a posição da igreja no comprometimento com a vida. Então o nosso fundamento para a pastoral da AIDS é cristológico, é imitar o mestre. Não obstante os nossos limites, fragilidades, nós podemos sim contribuir para que todos tenham vida, uma vida mais digna, com justiça, com igualdade de oportunidades, né? E também como disse São João Paulo II, eu gosto de uma frase dele, né? O outro que sofre me pertence. Zero discriminação, zero infecções, zero mortes. Estas foram as principais intenções suplicadas a Deus para que o trabalho da pastoral seja ainda mais eficaz. Somar esforços para a prevenção e para o tratamento com o rosto misericordioso de Cristo, evitando que mais vidas se percam. A nossa importância de estarmos no acolhimento e acompanhamento para com as pessoas que hoje vivem e convivem com a HIV AIDS. Então é aquela mão solidária, misericordiosa, que acolhe junto com toda a igreja, humanizando as relações e humanizando também os serviços públicos que hoje atendem a nossa população.